Uma obra que já consumiu 2 milhões e 700 mil reais está parada em Lavras. O Anel Viário Presidente Tancredo Neves, com cerca de 11 quilômetros de extensão, vai da BR-265 até a Estrada da Madeira, que liga Lavras a Ribeirão Vermelho. A obra estaria parada, segundo a construtora, porque o Estado parou de mandar dinheiro. Manuela Borges. Olá, boa tarde a todos. A obra do Anel Viário de Lavras começou no dia 10 de setembro de 2012 e era para ter sido completamente entregue até o final de 2013. Boa parte da obra até foi concluída, mas a terceira alça foi iniciada e paralisada logo no início de 2013. No total, a obra foi orçada em 5 milhões e meio de reais. Até agora, já foram gastos 2,7 milhões de reais e nada de obra entregue. O Anel Viário teria pouco mais de 11 quilômetros de extensão. Ele ligaria a BR-265, na altura do quilômetro 331, até a estrada, conhecida como Estrada da Madeira, que liga Lavras a Ribeirão Vermelho, passando atrás do bairro Coab 1. E, claro, desafogaria o trânsito, principalmente na BR-265, onde o fluxo é intenso. A empresa responsável pela obra é a SCP Engenharia, que disse que parou o projeto porque o Estado deixou de enviar o dinheiro. Essa obra faz parte do levantamento do Tribunal de Contas do Estado, que aponta que em todo o Estado de Minas Gerais, são mais de 2 mil obras paradas. Se você quer saber se na sua cidade também tem alguma obra parada, é só acessar o link que aparece aqui na tela. Manuela Borges, para o Jornal da IPTV. Manuela Borges, para o Jornal da IPTV. Manuela Borges, para o Jornal da IPTV.